Mas olha, ainda tem as dicas da Agenda Cultural para o seu fim de semana. Dá uma olhada no que rola na região. E a gente começa com muita música boa em Aracatuba neste sabadão. E é daqui a pouco, às 4 da tarde, no Vitrola Vintage Bar, que fica na rua São Leopoldo, número 84, na Vila Industrial. A primeira apresentação fica por conta da banda Geriátricos, que trará no repertório grandes clássicos dos anos 80. E em seguida é a vez do grupo Mocotones agitar o público, também com canções dos anos 80, além de músicas próprias. A entrada é de graça. No mesmo horário, também às 4 da tarde de hoje, tem apresentação musical, só que no Sesc Termas de Prudente. A banda Musadelic traz uma sonoridade influenciada pelo soul de Marvin Gaye e Aretha Franklin. A apresentação será na área de convivência e a entrada é de graça. Logo mais à noite, às 9 horas, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil vai se apresentar em Olímpia. Cezé de Camargo e Luciano prometem emocionar o público no recinto do folclore, com todos os sucessos da carreira. O show faz parte das comemorações dos 115 anos de fundação da Estância Turística. A entrada da pista é um quilo de alimento. E agora vocês verão, senhoras e senhores, o voo da Gazela. Gazela? Quem é a Gazela? Ó a Gazela aí, ó. O domingo fica reservado para diversão. Às 3 horas da tarde, a Companhia do Circo do Asfalto apresenta ao público do Sesc Termas de Prudente o espetáculo Show da Percha. Velhos números circenses começam a voltar à praça. É o caso da percha, um mastro sustentado por uma pessoa, enquanto a outra sobe até o seu topo e ali apresenta toda a destreza. A palhaça Francisquinha e o malabarista Dio recuperam essa técnica e, com muito humor, dão nova vida ao circo. A entrada é franca. E São José do Rio Preto recebe amanhã à noite, a partir das 7 horas, toda a irreverência da cantora Alcione. Ela comemora 70 anos e faz um resumo dos 45 anos de carreira, com repertórios mais diversificados gêneros musicais, esbanjando talento e muito swing. A apresentação será no ginásio de esportes e os ingressos são pagos.